Fala, galera! Tudo beleza? Vamos a mais um gabarito. E agora eu estou com a questão de número 22 do concurso público para o cargo de professor de Química da Secretaria de Estado de Educação do Pará. Então, vamos lá! Assinale a opção que apresenta corretamente as substâncias químicas cloreto de hidrogênio, ácido sulfúrico, hidróxido de sódio e sulfato de ferro 2, nessa ordem. Bom, galera, então a gente tem as substâncias químicas aqui, mencionadas através de suas fórmulas. Só que a grande sacada dessa questão é que a gente tem que analisar ou o estado físico, ou então você está no meio aquoso. Bom, cloreto de hidrogênio é o famoso HCl. Só que aí o que acontece? O HCl, de sua forma pura, recebe o nome de cloreto de hidrogênio e estará no estado gasoso. O HCl aquoso é o que nós chamaríamos de ácido clorídrico. Então, nesse caso, foi solicitado o cloreto de hidrogênio. Então, nós vamos eliminar a letra A, que não pode ser a alternativa correta. Então, agora vamos lá! B, C e D, a gente está na dúvida. Agora nós vamos ao ácido sulfúrico. Bom, lembra que eu falei aqui o ácido em formacosa? Então, a gente vai eliminar diretamente a letra B. Então, não vai rolar a letra B, até mesmo por conta do hidróxido de sódio, né? Que eu já vou falar agora aí do sulfato de ferro 2. Mas vamos lá! Agora nós temos o hidróxido de sódio. Então, hidróxido de sódio, né? Vem ser uma base, é um composto iônico, então ele vai estar no seu estado sólido. Então, até agora nós estamos em dúvida entre a letra C e a letra D. Então, lembrando que as bases, elas vão ser um composto iônico, né? A gente vai ter um metal perdendo elétrons para um ametal, de uma regra, de uma forma geral, né? Obviamente, nós temos o hidróxido de amônio, que é uma exceção a isso. Mas, aqui nós temos o hidróxido de sódio e um composto iônico. Então, vai ser sólido, tá? E nós temos o sulfato de ferro 2. Aqui nós temos um sal, e ele vai ser decisivo para a gente poder matar a questão, que é o seguinte, olha. O sulfato, aí o camarada que está fazendo o concurso público, ele tem que lembrar que tem essa forma, esse ânion composto, tá? Então, tem carga menos 2. E o ferro, esse número 2, significa o nox dele. Então, ferro mais 2. Então, cruzando isso daqui, a gente vai chegar a Fe, vou botar aqui no cantinho aqui, ó, Fe mais 2. E o sulfato, né, que tem carga menos 2, cruzando isso, vai chegar a Fe2SO4, 2, onde a gente não precisa colocar esse 2 aqui, tá? A gente simplifica para FeSO4, tá bom? Então, essa é a forma do sulfato de ferro 2. Então, nós teríamos a letra C como alternativa correta. Uma questão que, assim, para os professores não tem tanta dificuldade, bem tranquilinha. Eu só queria fazer um link, por que não poderia ser a letra D, né? Então, existe o sulfato de ferro 3. Então, o sulfato de ferro 3, né, você vai ter número de oxidação para o ferro mais 3. Então, colocando o grupo sulfato, cruzando isso, chegaremos a Fe2SO4, entre parênteses 3, que aí seria o exemplo da letra D, tá? Bom, lembrando que o ferro tem variação no nox, pode ser ferro mais 2 e ferro mais 3. E eu falo para você que a questão até aqui foi boazinha em fornecer o nox do ferro, né? Agora fica a questão, será que você que está assistindo esse vídeo saberia montar a estrutura do sulfato ferroso? Ou sulfato férrico? Então, quando nós temos o nox, sulfato férrico, quando nós temos a nomenclatura ferroso, é porque é o nox menor para o ferro, que é mais 2, né? E férrico é porque é o nox maior, né, que é mais 3, tá? Então, oso para o nox menor e ico para o nox maior, que é mais 3, tá? Então, a CESP-UNB, eu considero que ela foi boazinha em nos fornecer a nomenclatura desse sal dessa forma, tá? Aqui, por sua vez, é um composto iônico, então ele vai ser considerado um sólido. Bom, então aqui poderia ter vindo o sulfato de ferroso, mas veio sulfato de ferro 2, que bom! Espero que você tenha entendido esse gabarito, tá? Eu lhe tenha ajudado de alguma forma. Então, uma dica que eu dou para vocês é ficar ligado com relação a quando é cloreto de alguma coisa, ou floreto de alguma coisa, ou quando é ácido, tá? Então, a dica que eu dou para vocês, gente, quando aparecer a nomenclatura ácido, procura o que está em meio aquoso, beleza? Porque, normalmente, quando ele está da sua forma pura, a gente vai chamar de, por exemplo, cloreto de hidrogênio, ou, por exemplo, se eu tivesse o HF de forma pura, seria floreto de hidrogênio. Eu não poderia chamar, por exemplo, isso daqui de floreto de hidrogênio. Aí eu já chamaria de ácido fluorídrico, tá? Bom, então é essa dica que eu dou para vocês, né? Acho que é questão tranquila. E se por acaso eu lhe ajudei de alguma forma, não deixem de dar aquela curtida, compartilhar com outras pessoas que possam curtir esse trabalho, né? E também ser beneficiadas. E não deixem de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações, tá? Abraço, galera, e até o próximo vídeo.